Pro lado, pro outro, se eu virar Cantando, eu vou tomar esse seu coração Me pira, me pira, me pira Se eu virar, eu vou pegar esse seu coração Me pira, me pira, me pira, me pira Se eu virar, eu vou tomar tudo Eu vou tomar esse seu coração Me pira, me pira, me pira Se eu virar, eu vou passar Eu vou pegar esse seu 40G Vou lá, já me dá Se o vício, se os vícios eu vou anotar Eu vou, eu vou, eu vou